O nosso projeto se resume em um carro seguidor de linha, que a gente achou que poderia ser empregado em sistemas de limpeza de dutos. Então, fizemos o seguinte, pegamos um Arduino com uma ponte H, colocamos um sistema de filmagem em 5.7 e para que ele haja o controle todo, usamos quatro sensores de refletância. Esse sensor de refletância, ele pode trabalhar de 3,3 a 5 volts. Basicamente ele é o que? Ele emite uma luz infravermelha e recebe o retorno no fototransistor. Essa densidade da luz de retorno, ele chama de refletância. Então, ele dá um número para isso e através do nosso programa. Em C++ no Arduino, nós estipulamos um valor de corte entre o preto e o clarinho. Aí o que acontece? Quando ele manda essas informações para o Arduino, o código lê o seguinte, que se os dois sensores da frente estiverem lendo cor alta, ou seja, estiverem em cima da faixa preta, ele vai dar ordem para a ponte H, porque o Arduino não consegue movimentar os motores de passo, esses motores CC. Esses motores CC, eles precisam de uma tensão maior. O Arduino só trabalha com 5 volts ou 500 miliamperes. Então, ele até pode, um só, mas seria só para demonstração. Então, você pega uma ponte H. A ponte H, basicamente, é um dispositivo da eletrônica que faz o jogo entre os motores. Ele regula tanto a velocidade como a direção. E para ele, nós colocamos uma alimentação de uma bateria de lipo, uma bateria maior, uma voltagem maior, só para os motores. Já para o Arduino, nós colocamos uma bateria normal de 9 volts, ou seja, tem duas alimentações, uma para o Arduino e outra para a ponte H. Então, voltando ao código, quando os dois sensores estiverem em cima da linha preta, ele manda informação para os motores movimentarem para frente. Se o sensor da esquerda sair e o sensor da direita continuar, ele vai ler um valor menor do que desse sensor. Então, ele vai manter essas duas rodas do lado esquerdo para frente e vai mudar a direção das rodas esquerdas. Ou seja, ele vai tender a corrigir. Quando ele corrige, os dois entram na faixa preta e ele volta a rodar na direção normal de avanço. Para que ele retornasse, nós colocamos uma faixa preta e adicionamos mais dois sensores em um canto de refladância. O que vai acontecer? Você pode ver aqui. Quando os quatro sensores estiverem em cima da linha preta, eles vão ler o mesmo valor. Então, para o código, ele vai entender que ele chegou no final e ele precisa retornar. Então, ele vai manter os da direita avante e os da esquerda para trás. Ou seja, durante um segundo. É o tempo que eu calculei de forma empírica que ele vai chegar nessa posição aqui. Porque também você pode controlar a velocidade dos motores. Então, eu coloquei uma atrocidade para um cilindro e ele consegue chegar do outro lado. Basicamente é isso. Agora a gente vai testar. Ligamos a ponte H, ligamos o transmissor de imagem. Temos uma câmera aqui que está mandando para esse transmissor de imagem e está transferindo a 5.7 para o óculos do FPV. Então, o sistema de inspeção em lugares muito apertados usou esse processo. E agora nós vamos ligar o Arduino. Essa bateria do caponte H tem uma autonomia de 15 a 20 minutos. E ao mesmo tempo, o nosso amigo Basetti ali está vendo a imagem que está sendo gravada. Esse foi o grupo 2. Com toda a turma. E esse aqui a gente vai apresentar para a nossa H de dia. Positivo. É o marco do Arduino.